Que ingrata a solidão porque Me faz lembrar de você E o meu peito arde de paixão Quero esquecer Momentos que passei junto a ti É difícil pra mim E o amor que tu não quer sentir Juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer Mas estou falando de amor E dá uma chance pra mim Tirar do peito a dor tão ruim Amor Mas você não viu que eu chorei demais Quero que cure do meu peito essa dor Ou só você nem nem entendo que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, não, volta por favor Não, não, volta amor Não, não, não lhe dê só Volta por favor Não, 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 não